Talvez você não tenha percebido, mas a demo de Granblue Fantasy Relink tem um segredinho, na verdade um desafio, se é que podemos chamar disso, né? Antes mesmo de você enfrentar o boss que tá disponível lá no modo história. Eu mesmo não sabia disso, quem me falou foi o maninho inscrito aqui do canal, o Yuri Paiva, no qual agradeço demais. E ao que parece, esses desafios vão estar presentes aos montes na versão final. Se você ainda não sabia dessa também, comenta aqui, beleza? Mas antes, caso você não me conheça, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo ao canal, seja aí um veterano de casa ou um novato. E saiba que eu tô muito feliz em te receber aqui hoje, tá bom? Obrigado por isso, bora lá, vamos ver qual é que é isso aí. Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês onde está a localização, né? Mais uma vez eu agradeço ao maninho que mostrou pra nós, que falou sobre isso, senão eu também não saberia, tá, que existia. E é legal pra que mais pessoas saibam e vão até lá, né, enfrentar o boss e tal. O que acontece? Você salva três grupos de pessoas no modo história de Granblue, certo? Pelo menos aqui na demo. Antes de você fazer, de salvar, na verdade, a terceira família que tá em apuros lá, ó, tá vendo? Logo depois que você recebe a notificação do maninho que tá lá no barco, lá em cima, lá, você vai vir aqui, ó, que é um lugar onde você já lutou, uma das famílias você salvou aqui, tá ligado? Ó, e você vem pra cá, ó, vai estar escondido atrás de uma casa. Tá vendo aqui? É esse totem. E ele vai ter que tá desse jeito aqui, fumegando e tal, pra você interagir com ele. O que eu fiz de diferente nessa run que eu não tinha feito antes? Encontrar os baús secretos. Eu fiz dois baús secretos, não sei se foi isso que ativou, tá? Mas caso... Depois eu faço outros testes e aviso vocês. Mas vamos lá, vamos interagir aqui com ele. Olha aí. Pedra de Presságio Pedras de Presságio podem ser encontradas por Zaga Grande. Cuidado, viajante. Inimigos poderosos estão selados dentro delas. Retire o selo da pedra pra liberar o inimigo. Derrote-o dentro do tempo e você receberá muitas recompensas. Então, bora lá. Quer mesmo lutar contra monstros selados nessa pedra de presságio? Sim, claro. Então, olha aí, mano. Olha isso, cara. É isso aí Boa. Olha isso aqui, mano. Boa! 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 Sim! Abre-se! Bisto. Tanto bem! Oso! Deixam! Como você faz isso? Tanto emagurado, então posso deixar em descoberto. Certo! Algo! Tanto bem! Tanto bem! Especial! Tanto bem! Não dá pra que você faça! Então eu vou pegar sua. Danto, eu vou pegar ela! É brincadeira. Pensa num dragãozinho forte, mano. Boa! Muito legal, mano. Boa! Isso! Boa! Boa, ali! Boa! Vem cá, vem cá, vem cá Galera, esse jogo é bom demais, velho É bom demais Tô apaixonado, velho Puta merda, que jogo da hora Tá morrendo, tá morrendo Morreu Foi Deixa eu detonar isso aqui O que é isso, mano? O que é isso, velho? Ah, aqueles baús de tesouro Vivo Vamos lá Beleza Agora eu fico em dúvida Se existe Outros desse aqui na demo Ou não No jogo final É praticamente certo Que vai rolar isso aí, meu Mas agora eu fiquei curioso Em saber se na demo Existem mais Tá ligado? Eu vou dar uma fuçada É, eu dei uma fuçada E não achei nada Então eu acho que na demo É só isso mesmo Caso vocês tenham encontrado Outras coisas Né, que estão escondidas Tal Ou que às vezes, né, acaba Você acredita que acaba Passando desapercebido Comenta Que a gente faz vídeo também Tá bom? Obrigado Beijo no coração É nóis Valeu, gente Tchau, tchau Tchau, tchau